Eu conheci uma garota que era do barro barro Uma garota do barro barro Namorava um rapaz que era muito inteligente O rapaz muito divertido Diferente pelo jeito de vulgar do monte E diferente pelo motivo De camisa verde sempre na calça americana Arrasada no contato é pronto E saí do norte desmolando desmolgar do monte Sempre rindo e sempre canto Sempre rindo e sempre cantando Sempre rindo e sempre Sempre rindo e sempre Sempre rindo e sempre me olhando Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilha! 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 Música 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 Amor 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 Irmãos everywhere Trabilhará o meu ventre igual Abregalou o meu Abregalou os meus olhos A webshop BD Você, na forma nossa, na forma nossa, tem a massa, tem a massa Consumida pela brisa da fodeira, que é a ilha de um beijo de Deus Secai amor, lá, secai amor, secai amor, secai amor Secai amor, secai amor Secai amor, secai amor